Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha E bom, eu vou mostrar a minha nova forma pra vocês, e assim que eu mostrar, vocês vão ter que deixar o like aqui no vídeo Porque isso vai ser muito importante, tá bom? Então vamos lá, 3, 2, 1, e... Só um minutinho, só um pouquinho, só um pouquinho Ó, ó, ó as costas, só um pouquinho, ó, 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 ó Então se você gostou, galerinha, da esquina aqui, ó, só um pouquinho que eu mostrei Deixa o seu like aí no vídeo, galera Porque se você, tipo assim, se o vídeo tiver muito like, mas muito like mesmo, galerinha Eu vou liberar essa skin pra vocês, imagina vocês jogando com essa skin nos servidores e tudo mais Então, meu, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal E manda esse vídeo pra dois amigos seus, pra gente bater o recorde de likes, beleza? Então é isso aí, eu conto com vocês, tamo junto Fiquem com o vídeo agora que tá muito legal! Ai, agora soba pra mim ter que ficar organizando esses presentes Ai, meu Deus do céu, por que que eu e o Tio Sasuke vamos contar pra aquelas garotas, pra aqueles garotos Que o Saruto vai fazer aquilo Ai, meu Deus do céu, agora soba pra mim Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu Onde que eu vou guardar tudo isso de presente? Boruto! Tio Sasuke? Oi, Boruto Ai, meu Deus Toma isso, ó Organiza, organiza, organiza aí, tá Que que é isso? Você não lembra o que que é isso? Eu? Ah, obrigado, vou levar pra casa lá Você não lembra o que que é isso? O quê? É os presentes que o Saruto ganhou do povo da vila Ah, tanto assim? É, tinha até massa que ele quebrou alguns, porque ele falou que não tem tempo pra isso agora Ai, meu Deus do céu, tá, eu vou colocar lá em cima, tá Você vai guardar mesmo? Vou colocar ali em cima, no armário dele Ai, meu Deus do céu, por que que vocês ligam tanto pra esses presentes? Hã? Por que que você liga tanto pra esses presentes? Eu não ligo, eu só vou guardar pra não ficar entulhado aqui na frente, pra gente não tropeçar Ai, ai, mas você percebeu, tio Sasuke? O quê? Olha o céu como tá Verdade Eu acho que ele conseguiu, hein Só que ele tá bem cansado, eu acho que ele conseguiu meio que, tipo, estabilizar, sabe? Hum, mas agora ele tem que aprender a colocar no mundo inteiro isso Você acha que ele consegue? Eu tenho fé que ele consegue Mas eu acho que só fé não vai ser, nesse tipo assim, não vai ser só isso que a gente ia precisar, sabe? Tá Eu acho que a gente ia precisar de muito mais coisa Então, eu tenho uma pequena ideia Tá, agora a gente tem que treinar a sua força, tá? É, isso que eu ia falar, da minha própria força Como assim? Abraão, ontem que eu te falei que eu me sentia meio inútil Meio, sei lá, tipo, desde quando eu voltei eu não me sinto mais o Boruto que eu era, sabe? Tipo, confiante e tudo mais Sei Eu tô pensando seriamente em comer isso daqui O quê? A gente não vai ter em tempo, tio Sasuke Eu não tenho tempo, a gente não tem tempo E a gente, sei lá, é uma coisa de desespero, sabe? Eu tenho que ficar forte de novo Eu não tenho mais a minha confiança que eu tinha, sabe? Quando eu era criança Boruto, você vai ficar louco Eu não vou ficar louco Já aguentei isso uma vez Eu posso aguentar de novo Pela segunda vez? Você acha que eu não sou capaz? Pela segunda vez é difícil, hein? Veja o Momoshiki como é que ele tá Ele virou viciado nisso Eu não vou ficar Eu tenho certeza que eu consigo aguentar É só pra salvar a vila, tio Sasuke Você jura? Eu juro Qualquer coisa acontecer eu posso te parar? Pode Você vai ter que fazer questão de me parar, tá me ouvindo? Aham Posso ir? Só quero que saiba que eu não sou tão a favor disso Tá Tudo bem Ai, eu espero que isso aí vai fazer a coisa certa, tio Sasuke Vai, Boruto, vai, vai Qualquer coisa você me para, tá bom? Que fruta do poder é essa? Tio Sasuke Que fruta do poder é essa? Eu tô brincando, calma, calma, calma Deu certo Se não fosse alguém do meu nível A pessoa não conseguiria ficar perto de você Deu certo, tio Sasuke, olha isso Deu mais certo do que parece Meu Deus, eu tô muito diferente Sei lá, eu tô me sentindo muito mais forte Essa fruta do poder que você pegou é diferente das outras Olhe isso, eu tô muito mais forte, sei lá Eu tô... Ai, meu Deus do céu As coisas que melhoraram você foram os atributos, parece Será? Bom, eu vejo em você Esse leão atrás de você aqui Esse lobo na sua frente Por que será que veio isso em mim? Do nada Isso parece ser... Uma fruta do poder das habilidades Entende? Ah, será? Tipo, melhora seus atributos Força, velocidade Agilidade Então você vai poder desfiar das coisas muito rapidamente Ah, eu tô sentindo o meu chakra Tendo sentindo o meu chakra, tio Sasuke Olha isso, olha que coisa Seu chakra está fluindo Ah, eu nunca me senti tão bem Eu nunca me senti tão bem assim na minha vida Meu Deus do céu Eu preciso de mais uma fruta do poder Não, não Só mais uma, tio Sasuke Só mais uma Boruto Só mais uma, só mais uma Boruto, sem mais uma Ai, tá bom Ai, meu Deus do céu Só que pense pelo lado Pense comigo Se eu comesse mais uma agora Eu ia ficar o dobro de mais forte E tal eu comer, então? Ah, mas você já tem o olho universal, não tem? Ah, que pena, né? Ah, você vai me julgar agora? Vou Ai, deixa eu testar uma coisa Tio Sasuke, vem aqui O que? Deixa eu testar se a minha força consegue meio que tipo fazer alguma coisa em você com essa armadura Deixa eu ver Tá, 3, 2, 1 Oh, oh Oh, eu senti uma coisa Isso é sério? Sim Se você treinar essas habilidades, essa aí Quando você entrar todo o seu chakra Parece que você vai ficar muito forte Vai chegar no nosso nível rapidão Não, eu acho que no seu nível do Saruta Eu não vou conseguir chegar, Tio Sasuke Porque vocês estão muito à frente de mim Não sei Mas com minha armadura de Suzana em você Será que você consegue colocá-la em mim? Consigo Será? Uhum Vamos testar? Vamos Esse Suzana ativa suas habilidades ocultas Meu Deus Por que eu não tô tão rápido? Meu Deus Tio Sasuke Relaxa, relaxa Isso é normal Tente voar agora Para você ver Mas voar Eu já sabia Mas eu voo Muito mais rápido Muito mais rápido Meu Deus Meu Deus Eu já tô aqui no hospital Sim Você gostou? Desses poderes? É assim que eu me sinto hoje em dia É sério que você é tão rápido dessa forma? Sim E muito mais Mentira Sim Meu Deus do céu Com essa velocidade eu vou conseguir fazer muita coisa nessa guerra Meu Deus do céu Olha isso Eu consigo Meu Deus Eu tô muito rápido Será que eu tô até mais rápido do que meu avô já? Boruto Oi Eu tenho certeza que com esses poderes a gente vai conseguir Você acha? Uhum Bom A gente só tem que continuar treinando e tudo mais Mas eu tô muito feliz Sei lá Eu não me sentia tão confiante fazia muito tempo Tio Sasuke Cadê você? Calma Estou chegando aí Eu só estava testando a minha velocidade também Meu Deus Você é tão rápido dessa maneira? Sim Isso é sério? Sim O Saru também é rápido dessa maneira? Bom Ele é mais ou menos assim Por causa que ele é mais da defesa Entende? Eu sou mais do ataque e meio defesa Eu tenho a vantagem por causa que eu tenho a defesa do Suzano Lógico Ah Eu tô começando a compreender esses negócios Você já percebeu que isso aqui é uma fusão do Suzano de Hagoromo Com a besta? Tem mais do meu outro Suzano? Você já me contou isso uma vez Eu até hoje não entendi como vocês fizeram isso Mas tudo bem né Tá Agora a gente tem que concentrar Tio Sasuke Bom Já que tá tudo em quarentena aqui Eu acho que você vai treinar o Saru daqui a pouco Não vai? Sim Logo Depois de treinar ele Você vai vir me treinar Porque eu quero conseguir habilidades novas Eu quero ficar mais forte pra essa guerra Tá bom? Seria bom hein Seria bom Seria bom até uma batalha entre a gente Você acha? Uma hora Tá Tudo bem Eu vou Combinado? Tá Combinado Eu vou descansar um pouco E você treina o Saru E depois você vai vir aqui me treinar E você não vai ter descanso Hum Tá Fica Tenta ficar nessa forma o máximo possível Será que eu consigo ficar nessa forma com a sua armadura Sim É um treinamento meu Eu vou tentar deixar em você De longe? Sim Isso é multiplicar os Suzano Entende? Entende? Qualquer coisa Tio Sasuke vem aqui Tem uma pessoa que consegue se comunicar com você Sabia? Quem? Quer ver? Tenta falar Essa pessoa é uma besta Que tá nessa armadura Aí ó Ai meu Deus Isso até parece uma coisa que meu pai me contou uma vez Sabia? O que? Que na guerra ele conseguia meio que transferir o tchacara dele pras pessoas Sabe? Sim Isso mesmo Ele consegue mesmo É o manto da raposa ele conseguia Meu Deus Eu vou tentar ficar nessa forma então O máximo tempo eu conseguir Tá bom? Só tenho que conseguir acertar a porta com essa velocidade Ai meu Deus do céu Isso é bom Eu tenho que Tá Eu vou lá com o Saruto Tá bom Ai meu Deus Eu não consigo nem acertar a porta com essa velocidade Ai meu Deus do céu Tchau